Vamos contar meu tempo aí, seu presidente? Bem, minha gente, os discursos foram vários aqui e eu tenho certeza, principalmente essa juventude que está aqui, vai ter oportunidade de poder avaliar, pelo menos aqui, os dois lados. Porque nas escolas, senhores deputados, nas universidades, nas escolas do ensino médio, inclusive nas escolas infantis, a esquerda que aí está durante décadas, implantaram como nas universidades, a anarquia, os modelos diferentes de família, implantaram que a droga é boa e que pode ser usada do jeito que quiser, implantaram na cabeça da nossa juventude a odiar policiais, a odiar militares, quando muitos jovens são filhos de militares e de policiais que defendem a cada cidadão. Foi esta esquerda que está aí, comunista, que foi exatamente aquela que apresentou nesta casa e hoje está lá, arquivado porque a bancada da segurança e a bancada católica e evangélica não deixou passar simplesmente jovens que estão aí. Um projeto do senhor Orlando Silva 3369 que simplesmente autorizava e legalizava que o pai pudesse fazer sexo com a filha, mãe com o filho e irmão com o irmão. Ou eu estou mentindo? Se eu estou mentindo, se eu estou mentindo, eu puxo agora o projeto. É isso que a nossa juventude tem que saber de vocês. Vocês, senhor presidente. Esse é o objetivo da... Segura o tempo. Ô, presidente. Segura o tempo, senhor presidente. Esse é o objetivo, é, presidente. Meu bem, vocês passaram... Só um minutinho, deputado. Só um minutinho, deputado. Esse é o objetivo, é? Segura o tempo. Seis minutos e trinta, por favor. Já, senhor presidente. Vocês passaram décadas destruindo a nossa juventude, ensinando que o trabalhador no campo, o pequeno trabalhador no campo, que o médio trabalhador no campo, que os grandes trabalhadores do campo são aqueles que sustentaram esse país. Mas, inclusive, na pandemia, não só alimentando cada família brasileira, mas, inclusive, fora do país, e hoje vocês querem torná-los criminosos. Quando, na verdade, o movimento que vocês tanto protegem, e que se elegem, inclusive, enganando essas pessoas, são aqueles que destroem, que destroem fazendas, propriedades particulares, campos, casas, maquinários, e, inclusive, colocando fogo em plantações e matando animais. Isso, isso não é movimento social. Vocês não podem passar isso pra cabeça da nossa juventude. Porque eles têm pais, e eu gostaria que cada pai e mãe que está me ouvindo pudesse exatamente fiscalizar como eu fiscalizo na escola o meu filho de 11 anos de idade. Porque eu não vou aceitar nunca que eles coloquem vendas nos olhos dos nossos filhos, ensinando apenas um lado da moeda. Como vocês da esquerda fizeram durante décadas. Contaminaram a cabeça da nossa juventude. E hoje, nós já estamos vendo o resultado de muitos jovens que acordaram, acordaram e sabem o mal que vocês fizeram a eles, destruindo famílias. Como, inclusive, uma deputada que está aqui presente, como na CCJ, queria dar bolsa, bolsa pra drogado. Ela quer alimentar cada vez mais o drogado na rua, se tornar um zumbi, que já está com a sua vida destruída. E alimentar e enriquecer cada vez mais o traficante? Não podemos aceitar isso. A destruição que vocês da esquerda fizeram, não será fácil consertar. Nós não podemos aceitar que o trabalhador que está lá no campo, fazendo a sua lavoura, e aqui eu não estou falando dos grandes não. Das grandes plantações de soja, das grandes plantações de milho, eu estou falando, inclusive, do pequeno. Porque o MST não livra a cara nem de pequeno. Eu quero aqui que um de vocês, da esquerda comunista que está aí, me aponte onde foi que esses grupos direcionados por vocês invadiu uma terra que não tenha nada. Não invadiram nunca uma terra que não tenha nada. Vocês só invadem terra particular, que tem sede, que tem maquinário, que tem plantação, que tem gado. Vocês destroem aqueles que constroem nesse país, que dão emprego nesse país, e ainda querem botar na cabeça da juventude. Isso é correto. Vocês deveriam ter vergonha disso. Vocês não podem levar para a nossa juventude, que estão formando os seus entendimentos, que estão formando o seu caráter, com valores errados. Vocês não podem colocar, de ver, por exemplo, aqui, deputada, até no seu gabinete, a mulher de um bandido, que já teve vários iniciamentos, inclusive por uso de arma. E ela fala tanto contra as armas. Como é que se pode aceitar, minha gente, uma história dessa? Nós vamos estar convocando essa pessoa a vir depor aqui, porque não se pode aceitar. Nós vamos ter que saber como é que esses movimentos são financiados lá na base. Como é que eles chegam lá invadindo terras. Nós não podemos simplesmente dizer para a nossa juventude que matar é correto. Nós não podemos dizer para a nossa juventude que o pai fazer sexo e se casar com a filha é correto. Nós não podemos dizer para a nossa juventude. E ouçam cada um de vocês. Ouçam a eles. Ouçam a nós. Pesquise. Não se deixem influenciar por professores comunistas que só colocam uma coisa na cabeça da juventude. Procure o contraditório. Procure saber a verdade. Meçam. Compre. Façam com que vocês possam entender a verdade. Consultem aqueles que mais amam vocês, que são os pais de vocês, os avós de vocês. Não ouçam aqueles que não têm nenhum sentimento por vocês. Eles querem a destruição de vocês. Porque ensinar, invadir, matar, destruir, é ensinar errado. É isso mesmo. Agora ensinar, produzir, trabalhar para conseguir as coisas nessa terra. Isso é ensinar verdadeiramente o que é correto. Vocês não podem deixar que simplesmente pessoas que vivem numa rodoma de valores, que vêm aqui e pregam uma coisa, como aconteceu na CCJ, deputados do PSOL querendo defender a mulher, que nós tanto defendemos, dizendo que deveria dar o fundo para a mulher, os 30% e bababá, bababá. Mas nós consultamos no Rio de Janeiro, nós consultamos no Rio de Janeiro, simplesmente os deputados que foram eleitos. Quatro deputados, nós receberam acima de um milhão e quatrocentos mil reais. Sabe quanto receberam as mulheres? 70 mil, 30 mil, 40 mil. Eles pregam aqui uma coisa, colocam na cabeça de vocês uma coisa, e a realidade é outra. Eles fazem outra. Onde é que teve os maiores escândalos e vocês não podem fechar os olhos para isso? Veja o que aconteceu na Lava Jato. Deputados com dinheiro na cueca, deputados com mais de 50 milhões em apartamento, dinheiro apreendido pela Polícia Federal, e vocês vão querer se embarcar em discurso barato e mentiroso. Não se deixe, pesquise e forme a opinião de vocês. Obrigado, senhor presidente. Lava Jato perdeu a palavra. Por ser mentiroso. Com a palavra, nós teremos alguns ainda... Algumas falas de líderes. O último escrito com a palavra, doutor Frederico. Tem que pedir desculpa para essas pessoas. O projeto 3399, que autoriza pai casar e fazer sexo com a filha, está aqui. Isso é um absurdo, presidente. Isso é um absurdo. Isso é uma inverdade e não pode ser colocada aqui. Tem que pedir desculpa, inclusive para quem vem nessa casa. Uma falta de respeito. O senhor não pode sair falando dessa forma. O senhor não pode sair falando dessa forma.